O gravador está disparando sozinho toda hora. É, sim, sim. A gente até gravou umas pra... pra teste. Lá vai aquela coisa com o nosso rádio. O que você faz? Boa sorte, meninas! Ai, ai, ai! Júlia? Júlia? Caramba, Júlia. Calma aí. Onde estão a Oriba e o Cá? Eles saíram correndo lá pro pai, ó, ué. Puxa, puxa, que puxa. Ainda bem que as meninas estão a salvo bem aqui no gravador. O Cá? O Cá? O Cá? O Cá? O Cá? O Cá? O Cá?